Chegamos! 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 Vai cair aonde, galera? Vai cair aonde? Catali... Catualista Cair o quê? O quê? Nacachusca! Nacachuca! Tô gravando mais uma partida de Free Fire! O jogo mais viciante da época de 2018! Pula, vidro! Pula, vidro! Vamos ver se dá bom, galera, esse vídeo! Vixe, 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 vixe! Mete o pé, pibete! Mete o pé! Que pena que o meu amigo migão não pode entrar! Mafia BR! Tá com a net ruim! É trio versus squad! Meus parceiros aí não dão nenhum alô, nem nada! Quero ver o like lá, viu, Juan? Vixe, meu irmão! Que bugada foi essa minha aqui, mano? Eu tava dentro da casa... Olha ali a minha nossa senhora, essa daqui foi... Essa daqui foi demais, hein? Ladrão! Ladrãozinho! Ladrãozinho! Mano... Eu vou ficar de... Tirar essa arma porque é essa... Bosta de fundas! Mano... Mano... Eu sou cheio de dúvida, eu não sei se eu fico com essa arma... Não sei se eu fico com essa arma... Uma pra perto e uma pra longe! Dá um alô aí, Juan! Tem bala de AR aqui, ó! Bala de AR aqui comigo, ó! 60! 60 bala de AR ali, Juan! 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 61 bala de AR aqui no local. 20 bala um alô! 61 bala para várias guitarra! 61 bala de AR ali, Juan! 61 bala de AR ali, Juan! 70 bala de AR ali, Juan! 61 bala de Nobody tem treblero! 62 bala de AR ali, Juan! Peguei Aqui, mano, aqui, ó Peguei os que tinha por aqui Aqui tem 60 onde eu tô, bala de AR Vou vazar lá pra aquelas casas lá Vou comer esse cogumelozinho aqui Um cogumelo, ó Parti Ó o Vito Dá um alô aí, Vito, mano Você está sendo filmado, parceiro Eu quero ver meus parceiros dando um like, hein Ah, mano, aí sim Aí sim, hein Coronha 3 Capacete 2 Mira 2x Tô brabo Gente, tá isolado Ó, vou só Eu vou Essa partida aqui vai ser só Partida Com arma de baixo calibre Vou militar só com essas Quer humilhar os caras? Já fui muito humilhado Já, mano Destruindo aqui o barro Quase não destrói essa arma Muito Essa arma aqui quase não tira É bom Ó a nova 12 Acho que eu sou apaixonado por essa nova 12 Marca aqui E partiu Bimazak Strip Bora lá Ó o Vito Mugou, Vito Mugou Mugou, Vito Queria ajeitar meu Acho que eu vou ajeitar o meu colete ali Ó, mano Não, não Negue é doido Negue é doido Vamos assim mesmo Vamos assim mesmo Essa é de chat Essa é de chat Aqui, aqui Vamos bater uma selfie aqui Vamos bater um print Print, print Aqui ó Vira aqui Vem Vito Vamos bater um print aí Pra galera aí Do YouTube Fiquei de frente assim ó Igual eu aqui ó Rápido, rápido Aqui Vito Encosta mais uma Encosta mais uma É nóis galera É nóis Fechou Fechou Aqui na base do facão Tá em qual Ganhou o Daniel Diamante 2 Diamante 2 Diamante 2 Diamante 2 Só pra Perdi um bocado de ponta agora Vou lá no drop ou não? Ó o carinha lá embaixo Ó o mano Já levou um headshot Eu não Tirei ele não Já finalizei um Morreu direto Vai chutar Primeiro Primeiro tiro que ele levou Foi na testa Vou só Ó se tiver Bala aí da MP5 Aí eu Deixa pra mim Que eu tô Tô zerado Vixe mano Tem a minha arma Mas eu tô Ó o carinha lá Atirando lá em cima Bota a testa não Que tu vai cair Ele tá atirando Nos outros lá Não Tá tendo bala lá em cima Tá tendo bala doida Vamos subir só na cabeceira Aqui Só na cabeceira Tá vendo alguém? Eu não sei Tô vendo não Tô vendo ninguém não Ainda não Aí ó Já era mano É só headshot Derrubei outro Quer tomar headshot? Vem pra cá Vai carregar o team Caiu direto não Toma mano Mano Quer outro Pai da outra Menino Caiu direto não Deve ter mais alguém aí Se liga Se a gente tiver escondido aqui Se tiver bala aí Dá Quero a Nossa Minha panela Mano Minha panela Vamos ver se não vai subir Vamos ver se não vai subir Ninguém Vamos lá no droga Pronto Quer outro Pai da outra Cuidado Com o caminhão Com o caminhão do caral Mano Só tem Só tem nós E mais um Bocado Vou nem chamar drop Não Aqui Aqui Vou esperar você Acho que tem gente aqui Ou não Tem não Tem não Mano Tem não Tem não Aquele cara Aquele cara não caiu direto não Deve ter mais amigo deles aí Aquele cara não caiu separado A gente tá safe não Mano Tava Puxa Mano Pega o caminhão monstro ali Meio devagado Não dá tempo de pegar o retro Não Toma muito Dando É só com bala de baixo Vaza Vamo amor motorista Bora meu motorista Vamo cair Mano É isso É o bonde da estronda É o bonde da estronda É o bonde da estronda Quando vai sair o vídeo Mas tá Mas tá Tá quentinho aí Pra quem quiser assistir As laterais Vai pegar as laterais Olha os caras aí Para Para o carro Cadê o outro Cadê o outro Não Tem um lá É nóis menino Só falta três Olha o outro Olha o outro aí Olha o outro Olha Toma É só na testa Só com Só com Arma Fraca Só com Arma Fraca Só com Arma Fraca Quero ver o capacete Desse menino Olha como é que ficou O capacete dele Desse menino Drop aqui Drop aqui Tem nóis e mais dois Tem nóis e mais dois cadáveres Vamos botar eles pra vala Mano Se sobrar um Mano Nós vamos matar na panela Faca 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 É Daniel O nome do canal Te diga Eu sei Te diga O nome do canal Aí galera É Dani D10 Ó a carinha aqui Ó Carinha aqui Comigo É Toma Tá de carro Se liga aí Tá de carro Cadê você Ó o Zé Carrinho Caralho Zé Carrinho Zé Carrinho Bora Rucha atrás dele Rucha atrás dele Rucha atrás dele Não, 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 não Na panela galera 5 kills Sai na frente nos kills Quem foi que matou? Foi o Vitor, não foi mano? Valeu galera, depois tem mais